Delicada como um coice de mula Doce, doce, doce igual limão Gostosa igual cacho de uva Tranquila igual um furacão Arrumei uma namorada Ela é bonitinha do jeito que eu sempre quis Em um metro e sessenta Onde chega ela arrebenta Parece até atriz Ela é diferenciada É toda trabalhada Essa moça é fantástica Só tem um probleminha Quando ela fica bravinha Fica bruta, rústica e sistemática Delicada como um coice de mula Doce, doce, doce igual limão Gostosa igual cacho de uva Tranquila igual um furacão Delicada como um coice de mula Doce, doce, doce igual limão Gostosa igual cacho de uva Tranquila igual um furacão Arrumei uma namorada Ela é bonitinha do jeito que eu sempre quis Tem um metro e sessenta Onde chega ela arrebenta Parece até atriz Ela é diferenciada Ela é diferenciada É toda trabalhada Essa moça é fantástica Só tem um probleminha Quando ela fica bravinha Fica bruta, rústica e sistemática Delicada como um coice de mula Doce, 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 doce igual limão Gostosa igual cacho de uva Tranquila igual um furacão Delicada como um coice de mula Doce, doce, doce igual limão Gostosa igual cacho de uva Tranquila igual um furacão Delicada como um coice de mula Doce, doce, doce igual limão Gostosa igual cacho de uva Tranquila igual um furacão Gostosa igual um furacão Legenda por Sônia Ruberti